a medicina então nem se fala avançadíssima semana passada eu estava arrumando um caminhão velho aqui arrumei uma dor nesse braço esquerdo, peguei e fui lá no médico quando eu cheguei lá que eu sentei que eu comecei a contar pra ele falou beleza ok me entregou um frasquinho e falou vai ali no banheiro colhe um pouco de urina deixa eu ver o que você tem no braço, falei como é que é? falou não é o seguinte me chamou lá no laboratório falou tá vendo essa máquina aqui um computador falou é o que há de mais moderno em termos de tecnologia através da sua urina eu vou detectar o que você tem no braço essa eu quero ver fui lá mijei no vidrinho trouxe pra ele 15 segundos depois saiu o resultado benedito rodrigues da silva mecânico artrite no braço esquerdo falei puta que pariu mas nem meu nome não tinha falado pro médico falei doutor eu queria repetir esse exame amanhã em jejum pode ser? falou à vontade me deu um frasquinho levei pra casa falei vou sacanear aquela máquina cheguei no outro dia cedo eu fui pro banheiro colhi um pouco de urina aproveitei colhi um pouco de esperma chamei minha mulher falei mije aqui nesse vidrinho ela falou o que? falei mije não discute não peguei um pouco de xixi da minha filha do meu cachorro passei aqui na oficina peguei um pouco de óleo do meu carro misturei tudo e levei pra ela falei essa máquina vai ficar louquinha hoje 40 segundos depois enviou um médico de lá pra cá com o laudo desse tamanho na mão com a cara de preocupado rapaz ué Benedito Rodrigues da Silva mecânico, casado, corno filha grávida de 3 meses cachorro com gonorreia motor do carro tá vazando óleo e da próxima vez que for colher esperma colhe com o braço direito o esquerdo tá com artrite reumática aplausos aplausos e aí e aí e aí O que é isso?